Bom dia! Hoje a gente amanheceu ali na propriedade do cânion do Funil. Aí a gente veio aqui no bombeiro para encher nossas águas e agora a gente está indo em direção à propriedade do Didio, que é pertinho do cânion das Laranjeiras. Então, bora lá! Olha que coisa mais linda que a Anny parou para pegar ali na estrada e agora a gente vai plantar. Geralmente dá nos troncos de pinheiro. Estamos quase chegando, meu Deus, muito cansativa a estrada para a Kombi. É complicado, tem bastante pedras. Para o restante dos carros, eu acho que vem tranquilo. A estrada não é ruim, o problema é as pedras. Agora a gente vai pegar um pouquinho de água aqui da Bica para comparar com a água que a gente pegou da Kazan porque a gente achou a água da Kazan bem escura para tomar. Não sei se dá para ver na câmera aqui, mas é da direita, branquinha, a gente acabou de pegar da Bica e essa meio esverdeada aqui é a da Kazan. E aí a gente ficou meio com medo de tomar porque é uma cor meio estranha. Falta menos de 500 metros para a gente chegar agora na propriedade. E agora a gente já tem água potável para beber. Chegamos aqui no espaço do Didio. Olha só que lindo esses muros de pedra. A Anny é fissurada nesses lugares. Já tem um amiguinho aqui recepcionando a gente. Aí aqui eles já informaram que dá para fazer fogo. E olha só o restante que bonito aqui. Parece que tem duas pousadinhas. A gente vai fazer um almocinho aqui, temperinho verde que a gente ganhou de uma senhora na estrada. e fazer uma comidinha, né amigo? A gente vai subir o morro agora. Tomar um chimarrãozinho lá em cima. Bom jeito, a fruta de maia. A vantagem de morar interior é que você sabe que você tem água potável em todo lugar. Pensa que delícia que está esse clima, né Anny? Sim, então é um chimarrão. É, e está um calorzinho e um vento super agradável. Nem parece o inverno, ainda mais na serra. Tchau, tchau. 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 A gente vai atravessar um riozinho aqui agora Agora a gente vai passar aqui A torreira Tá com medo, Dani? Realmente se passeia por aventura A gente passa por trilha-pedra E vai por dentro da água também 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 E vai por dentro da água também